Opa, e aí mano, beleza? Bom, é o seguinte, no vídeo de hoje aí mano, eu vou tá te ensinando um truque pra você meio que ter servidor VIP de graça aí mano Você tá no jogo lá velho e não tem ninguém ou só uma pessoa velho E bom, isso é muito legal, até porque todo mundo sabe aí que cara, tem uns jogos que é um saco mano O Zayoga lá e tá cheio de gente e o pessoal fica te atrapalhando lá mano Por isso que eu vou tá te ensinando isso daqui mano, porque eu tenho certeza que muita gente gosta e quer ter servidor VIP Só que infelizmente é pago né, e talvez nem todo mundo aí tem Robux pra poder ir lá e comprar mano Então por isso que eu vou tá te ensinando aqui, beleza cara? Bom, se você não sabe, eu já guiai um vídeo como esse há sei lá, uns 7 meses atrás, eu não sei direito, há muito tempo mesmo Só que o YouTube foi lá e excluiu o meu vídeo mano, então tipo assim, eu tô tendo que guiar aqui de novo beleza? Até porque eu acho que é muito legal, porque muita, literalmente muita gente nova chegou aí velho Então pra ajudar vocês aí mano, que são novos aqui no canal beleza? Eu vou tá mostrando isso daqui porque é muito louco velho Mas enfim, lembrando, se você gostar do vídeo e quiser me ajudar, deixa o like aí embaixo cara Se inscreve no canal e ativa o sino e tamo junto de verdade mano Bora lá pra mim tá te explicando isso daqui tudo direitinho cara Ah, lembrando, se eu não me engano, funciona pra celular e pra computador aí beleza? Se você tiver alguma dúvida Tá, bora lá mano, já tô aqui velho E cara, é o seguinte, primeiro de tudo aí cara, você vai tá precisando de duas extensões aqui Mas cara, isso é muito fácil, é só você pegar lá mano Tipo, não pesa nada no seu computador ou no seu telefone beleza? Porque se eu não me engano dá sim pra colocar no telefone E cara, na verdade só ajuda aqui na página do Roblox Que vai deixar muito mais legal Vocês vão ver ó, como que tá bem aqui cara E bom, agora eu vou vir aqui mano ó, BT Roblox e vou clicar aqui ó, usar no Chrome e adicionar a extensão E GG velho, você já pode tá vendo o que foi mano E pronto, já pode sair daqui E agora vem aqui mano, Roblox mais e usar no Chrome também E pega, adiciona a extensão mano, vai verificar um pouco E GG já vai mano, então faz isso daí beleza? Lembrando, o link aí das extensões vai tá tudo aí na descrição mano Eu só preciso clicar e fazer isso e GG cara E bom, agora eu vou dar um F5 aqui ó, vou atualizar a página E você já vai ver como que muda Olha só mano, eu vim muito mais arrumadinho na minha opinião E cara, vamos lá mano, vamos lá É o seguinte, pra você tá conseguindo o servidor VIP Olha, você pode ver aqui ó, deixa eu ir no Jailbreaker Porque é um jogo que eu acho que todo mundo joga ou já jogou cara E se você já jogou aí mano, você sabe que cara Jogar sozinho ou com duas ou três pessoas é muito melhor do que jogar com todo mundo Porque a pessoa pode ficar te atrapalhando Ou talvez não te espera pra poder roubar beleza Então mano, isso é muito legal e vocês vão ver E olha, vocês podem ver aqui ó Que o preço do servidor VIP é literalmente 200 obus Cara, isso é muita coisa velho E cara, se você for entrar aqui mano Ou se você for vir aqui pra baixo Olha mano, é cheio de gente jogando Então isso é muito ruim beleza Mas você vai ver mano Você não vai pagar 200 obus aqui beleza Na verdade é uma coisa muito mais facinha Que você vai vir aqui pra baixo olha E com a extensão mano, vai aparecer essa opção bem aqui olha Que ela precisa aparecer pra você conseguir o servidor beleza E bom, você tá vendo aqui olha Um de 131 Então a gente vai vir aqui mano E vai colocar aqui ó, 125 beleza Porque daí a gente tá caçando um servidor que não tem ninguém Ou que só tem uma pessoa beleza E aí pode demorar um pouquinho pra você encontrar Mas na verdade é muito fácil ó Só você colocar aqui ó, 110 na verdade mano E se não for mano, já vai abaixando beleza Até o que for mano E cara, eu vou tá colocando aqui, sei lá mano O 80 velho O servidor 80 beleza E olha, já diminuiu mano Você pode ver que de 30 pessoas Esses daqui só tem 3 pessoas Mas mano, é meio chatinho ainda Então eu quero o servidor que tenha no mínimo Uma ou duas pessoas beleza E vamos lá mano, 85 Vamos tá vendo aqui E você só vai aumentando ou diminuindo beleza Olha lá, servidor que só tem duas pessoas Mano, muito easy velho E agora eu vou colocar 87 Olha lá mano, olha Duas pessoas E nesses dois aqui mano Só tem uma pessoa só Então já bora tá entrando aqui mano Pra gente ver se foi mano Isso funcionou mesmo Tá, bora lá Entrei aqui mano E gente, já bora entrar de polícia aqui E cara, tem eu, um cara e mais outro cara Então parece que entrou um aí dito comigo Mas geralmente esse servidor fica sempre vazio mano Não entra mais que 5 pessoas E cara, eu não vou prender eles Até porque não seria legal mano Não faz isso pra prender os caras Porque velho, você vai ser muito desumilde beleza E olha, geralmente os caras é tudo gringo aí mano Então você não vai ter preocupação com nada Eles geralmente esperam, beleza mano Então é completamente de boa Eu recomendo você fazer isso com o seu amigo, beleza Porque imagina que top que seria mano Você e ele mano, um servidor vazinho jogando Cara, é uma coisa muito melhor do que entrar num servidor Que tem tipo 30 pessoas mano E você ficar de preocupação Cara, isso é muito complicado Então só faz isso aí mano, que é sucesso Ó, vamos tá até vindo aqui na joalheria mano E olha, é só esperar aqui Ou você vai em outros, beleza mano Mas sei lá, tipo, você que sabe, beleza mano Eu aposto que os caras tão até com medo de eu prender eles mano E olha lá, olha, eles tão roubando Você pode ver que eles tão roubando aqui em vilpo E mano, isso tá certo velho Eu tenho que roubar aí mesmo, tão farmando Então se você quiser mano, fica à vontade pra fazer esse truque aí, beleza Mas enfim, bora lá em outro servidor mano Pra gente ver aqui se isso funciona mesmo Caso você tá com dúvida mano Então é isso cara, bora lá Bora lá, bora lá de dano aqui de novo velho E cara, lembrando, eu tenho que avisar pra vocês Que aí todos os jogos você pode tá fazendo isso daqui Que vai funcionar, beleza mano Então cara, é de todos os jogos no blog Isso daqui pega direitinho, beleza Mas enfim, bora lá mano Fazendo o pet simulator Agora que é um jogo que bastante gente tá jogando Ativo 82 mil aqui Tá jogando agora mano E bora tá fazendo aqui mano O servidor é 400 obus Cara, esse daqui é muito caro velho O Z tá doido Mas como a gente tem o bookzinho mano Tem esse tanto aqui Mas cara, como tem muito servidor Deve ser, sei lá Lá pros 950, beleza Olha lá mano Eu já achei aqui duas pessoas só mano Nesses daqui velho Então você já pode ver que daquele tanto Só foi pras duas pessoas Então vamos tá colocando mil aqui mano E GG mano Servidor com uma pessoa só E bora tá entrando aqui mano Em algum pra gente tá vendo Se isso daqui foi direitinho Beleza cara Olha, entrei aí mano E olá velho Servidor, eu e mais um cara aqui mano Então GG velho Você pode ver que é ele mesmo Tá até aqui a mesma roupa E cara, olha só que legal mano Vai que você não gosta aí De ficar farmando mano Cheio de gente Então você só vem aqui E faz Caralho Mas olha mano Você só joga aí de boa E faz as coisas mano Ó, tem os portais aqui Mano, deixa eu ver se eu consigo entrar É, parece que eu consigo mano E GG só faz tudo aí mano Que você vai tá conseguindo Ser do VIP muito fácil É óbvio que não é VIP, VIP, VIP Até porque tem uma pessoa Mas cara, eu considero VIP Até porque mano Não tem ninguém pra te atrapalhar aqui mano Só aquele cara lá Só que mano Você quase não vê esse pessoal Até porque Olha só o tamanho desse jogo mano E como só tem um cara mano Provavelmente você nem vai ver ele No servidor todo Mas enfim Então basicamente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De verdade mesmo Cara Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve E ativa o sino Beleza Que vai me ajudar muito Beleza mano E tamo junto Cara Eu já vou ficando por aqui mano Lembrando O link das insensões Sai na descrição Pra você tá pegando muito fácil E tamo junto Fim todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui